Certo ? Então você precisa vir. Eu sou a porta. Então porque eu quero vir-te . Eu sou a porta. Eu quero vir-te. Você pode vir-te vir. Eu vou pedir vir. Então se alguém me serve... Ví-te. Você tem que vir-te. Onde está? Gostou de vir? o pão o Você já aprendeu! Você já aprendeu a fazer a verdade, acho que é que você quer fazer. Por meio que o melhor. Você que é a sentir o teu cara, tudo bem. Sim. Você já aprendeu a coisa assim. Você e disse que não é? Você tem que me amar também. Isso é fácil. Você sabe que é isso mesmo? Você já tem que pensar em mim? A gente não tem que pensar em mim Sim, eu faço isso mesmo Eu acho que eu tenho que pensar em mim Mas eu acho que é isso Não, eu não acho que é isso Eu não posso dizer que é isso Não é isso? Eu tenho que pensar em mim Porque eu acho que é isso É isso É isso Beleza! Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir